Piada machista? Já ouvi muita. Racismo velado? Já sofri. Ataques covardes na internet? Perdi a conta. Por ser mulher e negra, nessa vida eu já encarei muitas dificuldades. Mas decidi encarar mais uma. Lutar contra tudo isso. E reunir homens e mulheres para lutar junto comigo. Não é o seu preconceito que irá nos parar. Não é a sua agressão que irá nos intimidar. Não são os seus passos atrás que vão nos impedir de seguir em frente. São os nossos passos à frente que vão fazer o seu preconceito voltar atrás. Acesse elesporelas.org E assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós.